E agora vamos falar de música, porque a cantora Ludmilla enfrenta a selfie da verdade com Mônica Salgado. Sim, e não escapou de nenhuma pergunta, porque Lud é igual a gente. Ela gosta de causar, é polêmica. Isso. Vai lá, Lud. Querida, eu vi que outro dia, eu tô vendo você com esse cabelão, eu vi que você postou uma foto que super repercutiu com seus cabelos, que eu tô deixando crescendo, as coisas naturais. Você tá nesse processo do crescimento há quanto tempo? Eu tava passando por esse processo fazia três anos, e depois eu acabei passando maquinha porque era o meu cabelo que estragou tudo e eu tive que voltar do zero. Então, eu acho que agora tem um ano que vai fazer, um ano por aí. Não acredito que você trouxe o seu cabelo de processão, pessoal? Não, foi eu mesma. Ah, você se auto-processou, no caso, isso aí seria cobrado de você mesma, né? Você tem quantos, assim, cabelos? Você é tipo, B ou C, assim, que tem cabelo pra cada amor, é uma ocasião? Eu não sei, gente, exatamente quantos cabelos eu tenho, mas eu tenho bastante. Como você decide? Antigamente, eu botava muito, tipo, o que chegava novo, agora. Agora que já acostumei, sabe quando é uma coisa nova, né? Falando, então, do quesito vaidade, o que você faz pra se tratar de, por exemplo, da pele do rosto? Você é louca do creme? Inclusive, eu tô aqui escamando. Ah, peelings e coisas afins? Fiz um peeling. Eu gosto de frequentar o dermatologista, faço creminho pra dormir, lavo o rosto, procuro lavar o rosto com esfoliante. Você é disciplinada? Não disciplinada é, assim, sabe, quando eu lembro, eu sempre faço. Quando eu lembro, é uma disciplina seletiva, né? Malhação, boa de malhação? Não. Não? Não consegue ter a rotina da malha do rosto? Não, infelizmente, eu queria ter o amor que essas pessoas têm, gente. Fez plástica? Fiz três. Fiz uma no nariz, uma limpou na barriga há três anos atrás e botei silicone. Ah, faria uma logo, próxima, não? Não, eu tô me sentindo muito bem, assim. Tá, cagada. Se precisar, a gente vai... Ah, não tem nenhum. Você postou uma foto também, outro dia, toda sensual, assim, não é? Você leva bronca quando você posta essa foto? Sei lá, mãe, vira e vai, vira! Ah, que você viu, inclusive, foi minha mãe que mandou. Ela me dá bronca, não. Ela fica, filha, tá muito tosada, que eu não sei o que e tal, mas tá linda. Ah, fofa. Ela gosta. Escuta, você deve conviver super com a sua mãe, pra vocês trabalham juntos, ela tá sempre com você. Qual que é aquele momento que você fala, mãe, some, sentir muito mais uma coisa melhor na tua cara? Tem esse momento? Ou vice-versa, ela fala... Não, eu não posso falar, mãe, some, senão eu levo uma raquetada na cara, até hoje, gente, não pode ser truque. Mas tem um momento que ela fica me dando muito sermão, sabe? Você tem que parar de dizer que... Mãe, mãe, aí eu fico só assim por trás dela, né? Aí quando ela virou... Você tem algum talento oculto? Uma coisa que a gente nem imagina que você faça muito bem. Eu jogo futebol. Ah, vá. Jura, qual a posição? De atacante. Ah, olha só, surpreendente. Você começou a tua carreira como MC Beyoncé, certo? Eu quero saber o que da vida da Beyoncé você gostaria, além da conta bancária, que não gostaria, não é mesmo? Mas, por exemplo, um Jay-Z, assim, na sua vida, você gostaria? De um Jay-Z? É. Acho um Jay-Z muito bom. Um Jay-Z é um produtor musical muito bom, um visionário. Mais anímite homem. Assim, um barulho. Tô falando, Anímite. Ah, é? É um marido, é um cara que apoia a carreira da Bey, muito inteligente, sim, a nível de... Filhos gêmeos, Alia? Eu queria ter um de cada vez pra testar como é ter um filho. Dois de mais vezes é o cara. Pra ter sentido, isso aqui é o segundo, afinal de contas, né? Dois vezes eu acho que seria um choque. Agora, essa coisa gringa de dar nome estranho pra filha, tipo, Blue Ivy, você daria um nome, assim, exótico? Eu acho que eu não daria esse nome porque eu não sou da cultura deles, então lá eu não sei se é normal, aqui eu daria um outro nome. Você acabou de lançar a música clichê com o Felipe Araújo, que é uma música mais romântica e tal. Eu quero saber, assim, o que é cheio de amor? Qual você já praticou na sua vida? Tipo, ligar chorando, falando que ama? Chorando, não vai ligar, sim. Brigou e saiu batendo a porta, assim, no carro? Não procura mais, não esquece. Não, esse não. Apelidinho, assim, fofo? De fofo, assim. E vozinha de bebê? Ah, o tempo inteiro. Disputa pra ver quem desliga antes de iguais? Não sei, não. Sim, também. Ai, meu Deus! E quando você sofre, assim, sofrer por amor ouvindo aquela música de força, assim? Também, né? Também já, né? É, somos todas iguais. Enfim, somos todas iguais. Bom, querida, obrigada. De nada. Um beijo. Um beijo, foi um prazer enorme. Bom te ver. Manda um beijo só pro Coutinho. Beijo, galera do Coutinho Show. Beijo, Lúdia. Beijo, eu vou contar uma história pra vocês. Lá vem. Todas as vezes que aconteceu esse negócio de... Ah, desliga você, não desliga você. Antes de falar, a pessoa falou assim... Não, desliga você, eu fazia... Desligava, porque... Não é? Porque ninguém merece, né, Bernardo? Gente, vocês acham que a Lúdia é só corajosa pra selfie da verdade? Nada disso. Olha só o que essa menina teve que passar, gente. Não é pra qualquer um, não. Bota no ar. Escapismo. Primeira modalidade. Ludmilla. Ela está sendo literalmente encaixotada. Os jurados estão paralisados. E o que vem agora? Ratinho. É rato mesmo. Quantos ratinhos tem aí? 150. Tocou louco, meu. Tocou a sirene. Ludmilla. Onde ela está? Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Não, não. A diretora falou no nosso ponto que ia entrar uma caixa de acrílico com rato. Eu tenho um problema com rato, tá? Eu também. Que legal.